Eu vou explicar aqui nesse vídeo agora, né, pro nosso companheiro das estradas aí no ETS2, né, que é um motorista virtual, novo aqui na Log. E não tem tempo de ficar no computador mexendo. Isso, ele só joga, mas não conhece o Windows, tá? Eu vou explicar agora como exibir a extensão do arquivo no Windows Explorer do Windows 10. Então, vamos lá. Primeiro, você vai abrir o Windows Explorer, né, pra você abrir o Windows Explorer, você vai clicar na janelinha aí do menu iniciar, que tem a janela, vai abrir uma tela de todo tamanho aí, aí você vai em Explorar Arquivos, aí vai abrir o Windows Explorer. Depois que ele abrir aí, você vai fazer o seguinte, vai lá na pasta onde fez o download do jogo, no meu caso, a minha tá configurada na pasta Downloads. vai rolar a barra de rolagem, que é feita exclusiva, para ficar rolando os arquivos de pasta aí na tela, entendeu? Pode ser com o scroll do mouse, ou então aquela bolinha do mouse, igual o povo diz, né, não sei o que que é bolinha, se não é uma bola, e se é uma rodinha, né? Então, você roda a rodinha, que roda a barra de rolagem aí do Windows Explorer. Vamos lá no jogo. Fórmula Truck Simulator. Cadê o Fórmula Truck Simulator? Não tá aqui. Então, clica duas vezes, nesse arquivo aí, é o seguinte, coisa simples, fácil, né, graças aí a essa versão do Windows 10, ficou muito bom e bem mais fácil, pra você achar essa função de você mostrar, né, clicando na configuração, aonde mostra a coisa que tem que mostrar, né, tô aqui enrolando, nem sei pra quê, pra mostrar onde mostra a extensão de nome dos arquivos. Então, você vai fazer o seguinte, você vai clicar em cima aí dele, você vai vir aqui, ó, tem arquivo, início, compartilhar, exibir, gerenciar, entendeu? Então, você clica na guia exibir, e vai marcar aqui, ó, extensões de nome de arquivos. Ele vai mostrar qual tipo de arquivo que é, no caso aqui é ponto ISO, né, então, se você não estiver vendo essas guias aqui, aonde que ela está? Aqui no canto tem uma setinha, se ela estiver mostrando pra baixo, não mostra porra nenhuma aqui, mas mostra só o exibir, vai lá e seleciona a extensão, ou então, clicando fora aqui, ela vai voltar, clicou pra baixo, ela fica definida. Se você tiver aqui em cima, clicar em exibir, tem uma parada aqui pra fincar a barra aqui, pra ela ficar funcionando sempre que você entrar. Então, tá aí o tutorial, eu vou mandar o vídeo lá pra ele. Valeu, é isso aí, pessoal.